Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez e hoje com a doutora Bianca Faustini. Ela é onco-hematologista pediátrica e hoje vamos falar aqui sobre um tema muito importante, a leucemia bifenotípica. Roda a vinheta, produção! Doutora Bianca, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale e vamos para a nossa conversa. Doutora, e o que é a leucemia bifenotípica? Ela é um tipo raro? Então, a gente não tem como falar de uma leucemia bifenotípica sem antes falar do que é uma leucemia linfóide aguda. É uma doença do sangue, é uma doença que acomete os leucostos, que são as células do sangue responsáveis pela defesa do nosso corpo. O que frequentemente você tem é uma leucemia ou de linhagem mieloide ou de linhagem linfóide. Mais frequente a linfóide aguda nas crianças e a mieloide aguda mais frequente nos adultos. A leucemia bifenotípica é extremamente rara. Por exemplo, em adultos, ela perfaz cerca de 1 a 3% das leucemias somente. E ela não é nada mais, nada menos do que uma leucemia cujo blasto, que é a célula doente, apresenta marcação tanto de uma leucemia linfóide aguda quanto de uma leucemia mieloide aguda em uma só célula. Ela costuma acometer mais adultos? Então, é uma leucemia extremamente rara, nas duas faixas etárias. No geral, é cerca de 2 a 5% em termos de frequência. Nos adultos, isoladamente, 1 a 3% de frequência quando você pensa em todas as leucemias agudas. Doutora, e quais são os sintomas da doença? E como funciona o diagnóstico? Os sinais e sintomas da leucemia bifenotípica são exatamente os mesmos sinais e sintomas que a gente encontraria numa leucemia linfóide aguda ou numa leucemia mieloide aguda. Porque a leucemia, ela toma o espaço de toda célula boa na medula óssea. E a medula óssea é a nossa fábrica do sangue. As hemácias, a plaqueta e mesmo o leucócito, a sua produção é prejudicada em detrimento da produção dessas células que estão doentes. Então, esse paciente, ele pode ter infecção de repetição, ele pode ter sangramento, ele pode ter anemia, ele pode vir com dores ósseas, com dores articulares, ele pode vir com aumento de linfonodos, que são as chamadas ínguas. Daí pra frente, você precisa coletar um hemograma desse paciente e uma microscopia. Eles vão olhar suas hemácias, a característica dessa hemácia, os leucócitos, se eles estão em níveis normais ou não, e a plaqueta, se está baixa, se está aumentada, se está o normal. Pegando um hemograma com alteração de pelo menos duas séries, ou um paciente que tem todas as séries alteradas, é solicitado um exame que é chamado de mielograma. A gente introduz uma agulha fina em determinados ossos do corpo até a medula óssea do paciente. A gente aspira esse sangue e faz uma lâmina. A gente leva para um microscópio e um profissional, ele vai chegar e vai avaliar a morfologia dessa célula que ele está vendo, de forma a sugerir uma suspeita ou não de uma leucemia aguda. Feito esse exame, raramente, mas pode acontecer, é você se deparar com um blasto, que é a célula doente, que apresenta a marcação para as duas linhagens, tanto mieloide quanto linfóide. E aí, está gostando do conteúdo que a gente está trazendo por aqui? Já deixa aí o seu joinha. E com relação aos tratamentos, como funciona? Como é uma doença muito rara, você tem poucos estudos que possam, de maneira robusta, falar em relação a qual é o melhor esquema a você começar a iniciar um tratamento. O que se vê é que existe um benefício maior em iniciar com esquemas indutórios relacionados ao tratamento das leucemias linfóide aguda. A resposta desses pacientes aos tratamentos é diferente daqueles pacientes que têm um subtipo específico de leucemia aguda. O transplante de medula óssea, ele também é indicado, muitas vezes, naqueles pacientes que não obtiveram uma resposta favorável. Então, via de regra, se esse paciente não teve uma resposta muito favorável, existem alguns protocolos que fazem uma primeira indução com quimioterapia nesses pacientes, respondendo e tendo um doador, eles encaminham para o transplante diretamente. Na faixa pediátrica, se o paciente obteve uma boa resposta, o que a gente tenta fazer é poupar esse paciente do transplante, mas, se em algum momento ele não pôr tão bem, existe essa indicação. E, hoje em dia, pode ser usado alguns tipos de terapia-alvo associada, de acordo com a presença ou não de algumas alterações que possam existir. Muitos hospitais, muitos serviços terão abordagens diferentes para o mesmo tipo de leucemia. Doutora Bianca Pauschini, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Abrale. E eu queria as suas considerações finais sobre o tema. A leucemia bifenotípica é um tipo de leucemia extremamente raro, que está agregado a uma entidade que hoje a gente chama de leucemia de fenótipo misto. E o tratamento extremamente controverso, uma vez que a gente não tem estudos tão robustos indicando o melhor tratamento para essas leucemias. Via de regra, que se faz pelas evidências que tem nesses poucos estudos, é que seja tratado com esquemas relacionados à leucemia linfóide aguda. E aí, gostou do tema de hoje? Já aproveita, se inscreve no canal da Abrale e acompanhe a gente sempre por aqui. Sempre estamos falando sobre temas muito importantes do mundo hematológico. Beijo e até a próxima!